Essa noite eu serei tua caça Uma criatura noturna, um animal de raça Não fugirei da tua mira, me entrego, oh yeah Essa cidade é um perigo, eu sei, bang bang Os teus olhos devoram meu corpo A gente briga na cama feito um lobo Machuca como o inferno, isso não é ruim Tua piroca dura, sempre terá meu sim Eu tento me esconder, você vem me pegar A noite inteira chamando a luz da lua cheia Você me cadeliza, me entrego sem hesitar Fico de boca aberta, pro meu bucaque ganhar Algemada eu imploro pra você me dar Você judia do rabo batendo sem parar Eu só penso em meter até o dia raiar Vestida toda em látex para você coçar Os teus olhos devoram meu corpo A gente briga na cama feito um lobo Machuca como o inferno, isso não é ruim Tua piroca dura, sempre terá meu sim Especa deicede Especa de� Especa de rze Especa de rze Os teus olhos devoram meu corpo A gente briga na cama feito um lobo Machuca como o inferno, isso não é ruim Tua piroca dura, sempre terá meu sim Hum, Hum, Hum